Calma, criatura. Tava orando pelos que não estão. Os mortos? Não, minha querida, os vivos. Vivos, porém, ausentes. Viriato, Reginaldo, Marleila, Sebastião, que deve tá chaleirando, barando por sucesso. Eu que o diga. Merceu, aquele cabeça dura. E pela ausência maior de todas. Da minha linda. A minha querida filha Lindalva. Mas o ano sempre passou sem que eu tivesse uma notícia dela. Mas eu não vou desistir de encontrá-la. E eu reitero aqui a minha ajuda dentro de vocês todos, que são a minha família, meus entes queridos, meus amigos. Que nem que se passem cem anos. Eu nunca vou desistir de encontrar a Lindalva. Eu sei que vou ter ela de novo em meus braços. E agora chega de tristeza. Eu quero todo mundo se esgoelando, cantando parabéns, hein? Parabéns! 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 E a lua é esposa! Que delícia! Ah, Jeová! A lua! Maravilha! Ah, Jeová, que beleza! Ai, meu Deus! Me dá um topo! Obrigada, meu Deus do céu! Obrigada, meu Deus do céu! A lua! Está chorando por quê? É claro que não. É de alegria. Sabe por quê? Eu andei muito. Mas caminhei tanto, tanto, que cheguei até onde não esperava chegar. Fui longe demais. É. E agora, hoje, veja só. Tudo que me cerca. Minha família, meus amigos, minha... minha loja, meu trabalho, minha casa. Ah, se existe felicidade, então é isso. E é por isso que eu resto todos os dias. Deus seja louvado. Eu estou aqui. Estou aqui rindo. Vamos lá. É. Não, não. Não, não. Não, não. Quietinha, moça, quietinha! Tem cartão de banca aqui, dona? A gente vai dar uma voltinha no teu carro, tá ligado? Eu dirijo. Não olha pra gente não, hein! E só fala quando eu mandar! Vocês não vão fazer mal nenhum com a moça! Eu não vou deixar! 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 Meu Deus!